Por muito tempo eu já sofria Já gastei tudo o que eu tinha Até que um dia me decide Vou ser ousada e vou tocar em Ti Basta um toque nesse Deus que será E a minha cura eu receberei Jeová, Rafael, este é o Seu nome Já tenho ouvido dois milagres que Ele fez Não vai ser fácil Até pensei ao ver a multidão Confesso que parei O medo me alcançou Mas eu me arrastei Até que enfim na alma dEle eu toquei Basta um toque nesse Deus que será E a minha cura eu receberei Jeová, Rafael, este é o Seu nome Não há doença que Ele não detém Basta um toque nesse Deus que será E a minha cura eu receberei Jeová, Rafael, este é o Seu nome Não há doença que Ele não detém Passar um toque nesse Deus que será E a minha cura eu receberei Jeová, Rafael, este é o Seu nome Dono da vida que a morte tem seu Dono da vida que a morte tem seu E a minha cura eu receberei